Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo na mira do futebol. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, participe, comente e compartilhe com seus amigos esse vídeo que fala sobre o Grenal 423, para ver quem vai decidir a final do gauchão. Primeira parte é Grêmio ou Inter. Nesta tarde de sábado, dia 15 de fevereiro de 2020, o Inter encara o Grêmio no Beira-Rio para tentar a primeira final do ano. O Inter vai escalado com o goleiro Marcelo Lomba, Rodineio, Rodrigo, Moledo, Vítor Goeça e Moisés. Musto, Rodrigo, Lindoso, Ednilson, Gabriel, Bosquilha, D'Alessandro e Paolo Guerreiro. Técnico Eduardo Koldeck, estreante no gaúcho. O Grêmio vem de goleiro Vanderlei, Vítor Ferraz, Paulo Miranda, Tavi Braz, Cortez, Lucas Silva, Alisson Maicon, Matheus Henrique, Everton, Cebolinha e Diego Souza. Técnico Renato Portaluppi. Arbitragem vem de Jean-Pierre, Gonçalves Lima, auxiliado pelo Lúcio Floreson, Peng Martins e Carlos Braga. Todos do Rio de Janeiro. Como chega a Inter e como chega a Grêmio nessa final. O Inter encerrou a fase de classificatória na liderança do Grupo A. O Colorado terá vantagem de jogar em casa, estreando. No clássico gaúcho, o técnico Eduardo Koldeck terá apenas um desfalque em seu time ideal. O Meia Patrick, que sofreu uma lesão muscular na parede abdominal. Com isso, o novo titular será Gabriel Bosquilha, que já se instituiu no decorrer da partida contra a Universidade Toshili. Inclusive, marcou o primeiro gol da vitória e classificou o Inter na terceira fase da Libertadores. Já o Grêmio, mesmo tendo escalado titulares, mais cinco partidas da fase classificatória, o Tricolor ficam em segundo lugar no Grupo B após duas derrotas e três vitórias. O último tropeço foi contra o Aymoré no final de semana passada. Até mesmo por isso, o técnico Renato Gaúcho deverá promover mudanças na equipe. Além do experiente Thiago Neves e o Meia Campo, ganharam o jovem Matheus Henrique, que retorna depois de servir a seleção brasileira no pré-olímpico. Por outro lado, a dupla de zaga titular continuará. De fora, Jerumel, que se recupera com a cirurgia no joelho, será substituído por Paulo Miranda. E já a vaga de Kahneman, operada no pé esquerdo, será ocupada por David Braz. Os históricos do confronto foram 422 jogos, 156 vitórias para o Inter e 132 para o Grêmio. O Inter leva vantagem nas vitórias e gols. O Inter fez 585 contra 551. O Inter também leva vantagem nos gols. 34 gols a mais. 134 empates do Clássico Grenal. O maior e melhor clássico do Brasil. Deixe seu like, compartilhe e ajude o canal a crescer e a voltar a monetizar os vídeos. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!